Música Boa tarde, está no ar o De Cara com a Imprensa e hoje eu recebo o prefeito de Francisco Beltrão, Antônio Cantelmo Neto, que vai nos falar sobre as negociações com o Sindicato dos Servidores Municipais de Francisco Beltrão e também fazer um breve panorama, um relato de como estão as ações da administração municipal atualmente, área de saúde, educação, enfim. Essa entrevista, essa conversa você confere em instantes, logo após o intervalo, aqui no De Cara com a Imprensa. Fique conosco. Música Estamos de volta com o programa De Cara com a Imprensa e hoje o nosso convidado é o prefeito de Francisco Beltrão, Antônio Cantelmo Neto, que vai nos falar sobre as negociações da prefeitura com o Sindicato Municipal dos Servidores, que durante essa semana fez uma paralisação aqui em Francisco Beltrão, reivindicando o plano de cargos e salários. O prefeito também vai nos dar mais detalhes sobre a administração do município, as áreas de saúde, educação, enfim, um panorama da administração atualmente. Prefeito, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde. Boa tarde, amigos ouvintes da TV Beltrão. Boa tarde, Guilherme. É um grande prazer estar aqui nesta oportunidade e, mais uma vez, poder trazer as informações que o telespectador da TV Beltrão tanto tem o hábito de assistir através desse programa e compartilhar tudo aquilo de bom, todas as dificuldades e todos os investimentos que estão acontecendo no nosso município por conta da nossa gestão, essa gestão que já caminha para o seu oitavo mês de existência e que nós esperamos que seja muito profícua para o nosso município. Prefeito, vamos começar com o tema do Sindicém, o Sindicato dos Servidores Municipais de Francisco Beltrão. Nós tivemos aí essa semana uma paralisação, eles reivindicam aí o plano de cargos e salários. Nós tivemos aí ontem à tarde uma reunião com o senhor, do Sindicém com o senhor, para tentar resolver essa questão. Como é que estão as negociações, como é que está o andamento disso tudo? Certo, muito oportuno esse tema nesta oportunidade. Olha só, isso tudo está acontecendo porque é uma demanda, um desejo muito antigo dos servidores da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão que são hoje em número superior a 1.800 pessoas, entre aqueles que são efetivos e aqueles que são regidos pelo regime da CLT. E nós demos abertura durante a nossa campanha eleitoral, colocando na nossa proposta de governo que se eleitos fôssemos nós estaríamos estruturando o plano de carreira, cargos e valorização do servidor público de Francisco Beltrão. Quando nós assumimos a Prefeitura, imediatamente fomos procurados pelo sindicato e nomeamos então, através do entendimento, no dia 27 de março, uma comissão mista, paritária para fazer estudos sobre a implantação do plano de cargos e carreira. Assim foi feito, recebemos nos últimos dias uma proposta do sindicato através desta comissão e nós aferimos então, na nossa avaliação da proposta, que tratava-se de uma proposta e se trata de uma proposta muito além das condições orçamentárias da Prefeitura poder cumprir porque além do plano de cargos e carreira, o sindicato também está representando a vontade dos servidores em ter um aumento salarial. E quando eu falo aumento, é realmente um aumento, porque a correção salarial nós já aplicamos na folha de pagamento no mês de março, onde é o período da correção salarial. Então, são duas coisas distintas, um plano de cargo e uma majoração das tabelas iniciais. Quando aferimos isso, nós imediatamente passamos a montar uma proposta nossa, da Prefeitura, que foi apresentada ao sindicato, que representa os servidores, e eles entenderam que ficou muito distante aquilo que eles sonham, que eles perseguem e aquilo que nós apresentamos. Aí houve um momento em que foi um momento talvez mais tenso, em que as opiniões divergiram mais acentuadamente. Houve a paralisação, eu quero registrar que eu entendo que a paralisação era desnecessária. Nós não podemos prejudicar a população em momento algum na saúde, na educação, na conservação das estradas, por conta das nossas vontades. Nós temos compromisso com a população, mas imediatamente na paralisação nós já conversamos no mesmo dia, promovemos a iniciativa do entendimento, houve uma reunião na quinta-feira, dia em que ficou paralisado, houve uma ontem, na sexta-feira, às 13h30 da tarde, ampliamos as comissões, aumentamos a discussão e temos uma importante reunião, mais uma rodada de negociações, marcada para segunda-feira, às 13h30 novamente. E tenho a te dizer, Guilherme, que eu acho que está muito próximo o entendimento para que nós consigamos implantar, a partir de 2014, esse plano de cargos, carreira e valorização do servidor público de Francisco Beltrão, como plano e com correção das tabelas de salário também. Não talvez o desejável, mas uma correção muito boa, que vai assegurar um vencimento digno para os servidores da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, até porque nós temos indicadores técnicos administrativos muito claros de que nós precisamos valorizar e remunerar de melhor forma as pessoas que estão trabalhando na Prefeitura. Ou seja, então a Prefeitura irá fazer essa contraproposta e a população, a princípio, pode ficar tranquila que a princípio não vai ter uma outra paralisação. O compromisso do sindicato é que eles estão em estado de alerta. Houve a paralisação, havia uma notificação de uma possível greve na segunda-feira, depois da nossa reunião de ontem, nós acertamos isso, eles tiraram a possibilidade de greve, permanecem em estado de alerta e a negociação está mantida e acontecendo. Eu espero poder ter, não tive ainda essa condição de terminar a negociação, porque a contabilidade, as pessoas que cuidam do setor de finanças, os técnicos do setor orçamentário estão calculando e simulando os impactos. Vale dizer, Guilherme, para o telespectador, que um prefeito, quando está à frente do município, e o nosso em especial, pelo tamanho, pela importância, pela pujança que tem, pesam várias responsabilidades sobre os nossos ombros. Tem 1.800 servidores na prefeitura, mas tem, do outro lado, mais 80 mil pessoas que dependem fundamentalmente das ações e encaminhamentos do servidor público, ou melhor, do serviço público. E nisto, o prefeito precisa estar atento. Nós precisamos assegurar a capacidade de investimento do município para eventos e projetos da saúde, da educação, da assistência social, construção de habitação. Então, é uma conta ampla, uma conta aberta, que nós temos que ouvir a todos, ouvirmos os trabalhadores, os sindicatos, mas também olhar para o nosso plano de governo, para a proposta de governo do nosso grupo, que é um grupo que teve o respaldo da população de Francisco Beltrão e, especialmente, Guilherme, para todas as demandas do nosso orçamento participativo. A população, através do orçamento participativo, teve a oportunidade de dizer o que quer para o seu bairro, para a sua comunidade no interior. Então, estão ali as ações que nós devemos programar dentro do nosso plano plurianual para que aconteçam nos próximos quatro anos. Aproveitando, falando sobre o orçamento participativo, que é uma das bandeiras da sua gestão, como estão as reuniões e os encaminhamentos? Olha, o orçamento participativo encerrou as reuniões em 12 de julho, conforme o programado. Foram 38 reuniões muito bem sucedidas, onde nós ouvimos a comunidade. Agora, estamos terminando de formatar o relatório e, junto a isso, as secretarias já estão construindo o plano plurianual, pautado nas informações colhidas no orçamento participativo. É uma prova cabal de que a nossa administração é uma administração que é planejada, buscou as informações no seio da sociedade para definir o norte de o que fazer, como fazer e em que momento fazer. Claro, questões como essas paralelas, que é o plano de cargos e carreira dos servidores, já vinham sendo previstas pelo nosso grupo até no decorrer das eleições. Prefeito, também durante esta semana, a Câmara de Vereadores encaminhou ao Ministério Público um requerimento de investigação e pedindo investigação de denúncias que foram feitas contra a sua pessoa, contra a sua gestão, através de um perfil falso nas redes sociais. Quais as medidas que o senhor pretende tomar? O senhor vai aguardar ou pretende entrar com alguma interpelação judicial? Como é que vai ser isso? Pois é, essa atitude, Guilherme, dos nossos vereadores, especialmente os de oposição, que foram o presidente e o relator dessa comissão que teve essa ação, eu tenho que respeitar enquanto prefeito, porque eu respeito o Poder Legislativo. Agora, lamento profundamente esse tipo de encaminhamento. Olha, o Poder Legislativo de Beltrão fere um princípio constitucional, a nossa Constituição, que agora, dia 5 de outubro, completa 25 anos no seu jubileu de prata, e lá no artigo 5º, no inciso 4º, está escrito, com relação aos direitos individuais e coletivos, no seu inciso 4º, que todo cidadão tem direito de dizer as informações, porém, vedado o anonimato. E o que a Câmara de Vereadores de Beltrão fez? O presidente e o relator? Através de uma rede social, do Facebook, de uma página, página essa que tem atacado a mim, a minha família, a minha mulher, a memória dos meus pais, que foram pioneiros aqui em Francisco Beltrão, foram basear-se nessa página, dizendo que de lá serão colhidas, ou seriam colhidas, como de fato foram falsas denúncias do anonimato, para promover toda essa proposição do Poder Legislativo. Ou seja, uma casa de leis, promovendo uma proposta em desacordo com a Constituição. É, no mínimo, ridículo. Uma situação dessa não merece uma consideração mais séria. Aí enviaram para o Ministério Público, chamaram pessoas. Agora, eu preciso registrar essa minha indignação, Guilherme, porque eu esperava uma ação mais proveitosa do tempo dos nossos vereadores. Desta forma, nós não chegaremos a lugar nenhum, até porque feriram outro princípio constitucional, muito claro. Não foi me dado o direito de resposta. Levantaram essas especulações do anonimato e não me deram sequer o direito do contraditório. Então, assim, de uma leviandade lamentável, esse tipo de encaminhamento. Eu tenho respeitado o Poder Legislativo, sou o primeiro prefeito da história, de Francisco Beltrão, que tem passado integralmente o dinheiro que foi reservado no orçamento para o Poder Legislativo. Tenho respeitado, sobretudo, a questão legal e o poder, até porque eu já fui vereador, agora não posso concordar com ações dessa natureza, que nada contribuem para o desenvolvimento de Francisco Beltrão. Prefeito, esse ato da Câmara de Vereadores, pedindo essas investigações do Ministério Público, esse requerimento, isso de alguma forma estremece as relações da Prefeitura com a Câmara ou a relação vai continuar republicana? O que a população pode esperar? Sem dúvida alguma é uma relação republicana. Não podemos misturar o cargo do chefe do Poder Executivo com o chefe ou o presidente do Poder Legislativo e os demais pares da casa. A ação dos vereadores não se mistura com os poderes, até porque os vereadores e o prefeito passam, trocam. Nós estamos prefeitos e vereadores. Agora, as relações institucionais não podem ser prejudicadas por esse momento em que o Poder Legislativo de Francisco Beltrão comete esse equívoco lamentável. Certinho, prefeito. Nós vamos fazer agora um breve intervalo. No segundo bloco, o prefeito Antônio Cantelmo Neto continua conosco. Aí sim, no segundo bloco, iremos detalhar mais as questões da administração, propriamente dita, como saúde, educação, os projetos aí da gestão do prefeito Antônio Cantelmo Neto à frente da Prefeitura de Francisco Beltrão. Nós voltamos em instantes. Continue conosco. Estamos de volta com o programa de Caracó Imprensa e hoje o nosso convidado é o prefeito de Francisco Beltrão, Antônio Cantelmo Neto, que agora, neste segundo bloco, vai nos dar mais detalhes aí sobre as ações da administração municipal nas áreas de saúde, educação, assistência social. Prefeito, sobre as casas lá da comunidade do Santa Bárbara, lá do programa Minha Casa Minha Vida, como é que está o andamento aí? As famílias já foram desapropriadas, as obras já tiveram início, como é que serão os próximos passos? Olha, esse projeto da Santa Bárbara, que é uma acomodação das famílias que estavam morando sobre a faixa de domínio da trincheira ou do viaduto, que vai ser construído pelo governo do Estado, lá no bairro São Miguel, acesso com a Santa Bárbara, nós temos o terreno escolhido e temos um compromisso com essas 48 famílias de que vamos construir lá na comunidade da Santa Bárbara, que, diga-se de passagem, já é considerada a área urbana, o traço da delimitação da área urbana e rural de Francisco Beltrão já acolhe aquela área, desde a gestão anterior, por isso lá o local escolhido estará em fase de levantamento e a Cooperaf deverá ser a empresa ou a cooperativa que irá gerenciar e executar esse projeto. Essas famílias estão recebendo aluguel social, devidamente autorizado pela Câmara de Vereadores, e tão logo o projeto seja autorizado pela Caixa Econômica, a empresa estará iniciando para que seja realizada a edificação e, na sequência, a acomodação dessas famílias. Sobre o Hospital São Francisco também, nós tivemos aí as negociações, porque o hospital ameaçou, se desligar do SUS, disse que tinha dívidas superiores a um milhão de reais, tivemos aí a atuação também da Prefeitura, já que Francisco Beltrão é polo regional na área de saúde também, essa questão, a princípio, parece que está resolvida, né? Como é que está a política da Prefeitura com o Hospital São Francisco? A questão está pacificada temporariamente. O Hospital São Francisco vive uma reestruturação interna, troca ou trocou a sua direção administrativa, perdeu uma importante profissional, altamente qualificada e conhecida da nossa sociedade, que é a doutora Iris, que não está mais respondendo pela UTI neonatal, a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Todos nós conhecemos aqui em Francisco Beltrão a doutora Iris Cavallari e ela, por razões pessoais, deixou de atender aquele serviço. E é uma formação profissional de formação rara. Nós temos duas profissionais que atendem a UTI neonatal do Hospital Regional e o Hospital Regional levou quase dois anos para conseguir estas profissionais para Francisco Beltrão. Então, nós estamos vivendo um dilema com respeito à reativação da UTI neonatal do Hospital São Francisco. Felizmente, estamos tendo a boa vontade do governo do Estado e estamos conseguindo, em parceria, atender estas crianças que necessitam desse tipo de assistência hospitalar no Hospital Regional Dr. Walter Alberto Pecuá. O Hospital São Francisco também tem passado por uma reestruturação administrativa. O Estado prometeu aumentar em 100% os valores repassados ao pronto-socorro. A Prefeitura de Beltrão também se comprometeu em aumentar em 100% os valores repassados para o pronto-socorro. E os 26 municípios da região que são atendidos aqui em Francisco Beltrão pelo Hospital São Francisco, em tese, teriam que passar também. Quando digo em tese, é que nós acordamos numa assembleia que eles teriam que pagar esses 26%. Mas não são todos os municípios que estão integralizando esse valor. Por questões lógicas de respeito aos meus colegas prefeitos da região, eu vou me ater a não revelar os nomes desse município por uma questão de ética. Agora, é difícil ser polo regional quando não há compreensão de todos na integralização dos recursos. Nós não fazemos saúde só com conversa e só com boa vontade. É preciso ter aporte econômico da região, dinheiro para que possamos pagar os serviços aqui em Francisco Beltrão. Com relação ao atendimento primário de saúde, atendimento básico, atendimento de emergência, como é que está a saúde municipal de Francisco Beltrão? Olha, o atendimento básico primário é o nosso foco principal. Eu pedi a Rose quando ela assumiu a secretaria, que inclusive todos sabem, é a minha mulher, tem uma formação extensa em saúde pública, servidora do Estado há quase 30 anos, que desse uma atenção na saúde da atenção, ou melhor, desculpe, melhor dizendo, na atenção primária da saúde pública de Francisco Beltrão. Nós encontramos um município em estado epidêmico de dengue. No ano passado nós tivemos isso. Então a nossa primeira ação foi combater o Aedes aegypti, combater a dengue, recolocaram os profissionais nas unidades, haviam várias unidades sem médico. Encontramos uma fila de exames muito grande esperando e isso não é uma crítica, é uma constatação. É fruto da transição de governo. O ex-prefeito não tem culpa, mas infelizmente o SUS ainda passa por essas dificuldades de transição. Por fruto da, ou por consequência da lei de responsabilidade fiscal, que obriga o prefeito a ajustar o caixa, fica obrigado a parar serviços. E uma outra constatação que nós tivemos, a gestão anterior vinha investindo muito em hospital e pouco em atenção primária. E nós invertemos, estamos investindo o necessário em hospital e muito na atenção primária. Nas consultas básicas, com médicos em todas as unidades, atendendo os exames que estavam na fila de espera. Aumentamos muito o número de cirurgias eletivas, porque nós estamos levando nossos doentes em algumas referências em Campo Largo e Curitiba, para que possam ser operados, vistos que nós não temos atendimento aqui em Francisco Beltrão, em função dessa dificuldade de atendimento hospitalar que se deu por conta do fechamento da Policlínica no passado. Então a saúde é um desafio dia a dia. Tivemos a felicidade de credenciar o SEONC, que é a unidade de oncologia aqui em Beltrão, logo em janeiro. Isso para mim pessoalmente foi um grande presente, porque foi uma luta que começou no tempo que eu era secretário de saúde, da primeira gestão do ex-prefeito Cordás, começamos lá atrás essa batalha e depois de 10 anos, Guilherme, conseguimos esse credenciamento. Isso é uma prova também de que nós precisamos semear para colher. Existem projetos de curto, médio e longo prazo. E esse da atenção oncologia, sem dúvida, foi um projeto de longo prazo, que ainda não está integralmente acabado, mas que a gente já vê trabalhando e dando certo aqui em Francisco Beltrão. O senhor também falou sobre os atendimentos lá em Curitiba, como está a manutenção lá da Casa Apoio? Nós procuramos incrementar a Casa Apoio, aparelhar, aumentamos o número de leitos, o número de imóveis, o mobiliário da casa, o número de servidores, aumentamos um servidor para... Hoje lá tem um motorista, uma gestora e na zeladoria e cozinha existem três pessoas. Isso é um aporte bem interessante, porque nós estamos levando muita gente para ser atendido em Campo Largo, Curitiba e também no município de Campina Grande do Sul, onde existe uma grande referência hospitalar, que é o Hospital Angelina Caron, conhecido no estado inteiro. E isso tem gerado um grande atendimento. Temos um ônibus que vai duas vezes por semana e várias ambulâncias e vans que levam os nossos doentes. E a casa lá tem funcionado muito bem, às vezes tem alguns percalços, porque nós estamos tratando e lidando com gente doente. Pessoas que não estão bem, às vezes fisicamente, às vezes psicologicamente e às vezes não estão bem nem física e nem psicologicamente. Então a saúde realmente é uma pasta desgastante, que requer muita atenção, muita boa vontade, muita solidariedade, muita paciência, porque são pessoas que estão em um estado de atenção diferenciado dos demais. Voltando aqui para Francisco Beltrão, nós temos no assentamento Missões lá as obras do Posto de Saúde da Família do PSF do assentamento Missões. Essas obras já estão encaminhadas? Como é que está acontecendo lá? Está em fase de edificação. Nós temos para a nossa gestão dez projetos de unidades de saúde da família. Do interior são, com certeza, dois. Um no assentamento Missões e um na comunidade do São Pio 10, no nosso querido quilômetro 20, com aquela estratégia de ter um no interior da Nova Concórdia, como já existe, a administração anterior fez. Agora vamos fazer um no assentamento Missões e um no São Pio 10. É porque isso, para não quebrar a lógica da organização, são três setores do interior do município, cada um com a sua unidade de saúde da família, cada qual com a sua equipe de máquinas pesadas. Nós estamos fazendo uma administração, uma metodologia bem estabelecida. E nas cidades serão mais oito bairros, entre eles, que eu me lembro agora de cabeça, o Padre Urico, o Seminário, o São Cristóvão, mais uma unidade lá na Cidade Norte, se não me engano, no bairro Cantelmo, no bairro São Francisco, no bairro Marreca, os demais bairros que serão contemplados com unidades de saúde para que nós possamos melhorar aquilo que nós dizíamos antes, a atenção primária, aquela pessoa que precisa de curativo, o doente acamado, aquelas pessoas que têm que frequentar um ambulatório de feridas, que nós temos um grande trabalho na rede, a gestante que precisa ter uma atenção ao pré-natal, fazer as sete consultas, receber a prescrição de todos os exames necessários, o atendimento ao puerpério, que é a mãe com o bebê no período pós-parto do nascimento, aí é um momento crucial para a vida do bebê e a recuperação da mãe, a saúde do homem, nós homens estatisticamente procuramos menos o médico, porque nós nos entendemos mais fortes, mas às vezes pagamos caro por isso, porque não somos habituados à prevenção. Então a saúde, além de todo o atendimento, Guilherme, é uma mudança cultural, e o IBGE, através de uma pesquisa sobre a longevidade do brasileiro, mostrou que isso tem dado certo, porque a média nacional já está em 74 anos de vida para o brasileiro e aqui no estado do Paraná mais de 75 anos. Então todo esse atendimento às campanhas de vacinação, a elucidação, o combate à doença sexualmente transmissíveis, o estímulo ao sanitarismo, isso tem dado uma média de vida maior ao brasileiro, diminuído o índice de mortalidade, seja infantil, seja por outras causas de doenças infectocontagiosas, e isso se deve ao trabalho do SUS. Eu falo isso, Guilherme, caro telespectador, porque muitas vezes nós criticamos o sistema de saúde pública, mas esquecemos de olhar as grandes conquistas que já existiram por conta do SUS. Com relação à manutenção das estradas no interior, como é que estão aí os olhos da prefeitura, os cuidados da prefeitura? De maneira especial, eu tenho um grande compromisso com o interior de Francisco Beltrão, todos sabem que nós temos aí cerca de 12 mil pessoas no interior, e a alavanca da economia de Francisco Beltrão provém no interior, na avicultura, na bovinicultura de leite, ou na produção da pecuária de leite, como queira, na integração da BRF, já falei que é na avicultura, e na produção de grãos. Então não há como nós não darmos a atenção devida ao interior. Não levamos muita sorte nesse primeiro semestre, porque choveu muito, né? Então, aquele trabalho de manutenção que nós queríamos ter implantado já no primeiro semestre, não conseguimos. Porém, conseguimos comprar seis unidades novas, máquinas zero hora, que foram entregues à Secretaria do Desenvolvimento Rural, unimos a Secretaria de Desenvolvimento Rural com a Secretaria de Agricultura, e agora, semana que vem, ou no máximo na primeira semana de setembro, estaremos entregando oito caminhões novos à Secretaria de Desenvolvimento Rural, caminhões truque traçados, que irão potencializar muito as equipes que fazem o trabalho nos setores, para que tenhamos maior produtividade no nosso trabalho. Além disso, Guilherme, foi fundamental a mudança no processo de trabalho. Anteriormente, os funcionários iam trabalhar com equipamento, chegavam tarde, saiam cedo, hoje eles vão até a garagem de máquinas, saem de van, vão até o interior, os equipamentos estão lá, realizam o trabalho e no final da tarde retornam em um único veículo, uma van para casa. Isso otimizou o tempo de todos e tem dado um resultado muito positivo, sem contar a qualidade do trabalho, melhorou muito, porque eles estão tendo tempo, equipamento, orientação e especialmente motivação para trabalhar. Rapidamente, voltando à área de saúde, eu já estava pulando aqui uma obra importantíssima para Francisco Beltrão, que é o CAPSAD, né? Qual que é a importância dessa obra para o município? Eu considero fundamental. Nós vivemos isso muito na saúde, eu gerenciei a saúde sete anos e meio em Beltrão, e quem tem problema de usuário de álcool e droga na família sabe do dilema que isso significa. Olha, o usuário de álcool e droga, ele faz um mal a ele e a família sofre todo mundo junto. Sofre o pai, sofre a mãe, sofre o irmão, a irmã, é todos os parentes correlacionados no convívio. E era um compromisso meu, um desejo pessoal, de que se eleito fosse, nós lutaríamos para trazer um CAPS álcool e droga para o município de Francisco Beltrão. E assim estamos fazendo. Deverá ser inaugurado agora no segundo semestre, na rua Minas Gerais, no bairro Nossa Senhora da Aparecida, esta unidade que deve atender os usuários que necessitam de atendimento. Prefeito, o programa Leite Mais Vida no Campo também é outro programa de destaque aí da Prefeitura. Como é que estão as ações aí desse programa no município? É mais uma ação da Secretaria do Desenvolvimento Rural que, como dizia, se somou o interior à manutenção das estradas e esse é um programa que visa melhorar a qualidade do leite produzido em Francisco Beltrão. Nós já assinamos um convênio junto com o núcleo dos médicos veterinários para detectarmos em todo o rebanho bovino se existe a presença da brucelose e da tuberculose bovina. Por quê? Para que o leite produzido em Francisco Beltrão tenha certificação de qualidade. E isso é uma ação da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão através da Secretaria do Desenvolvimento Rural. Nós precisamos fazer isso para garantir a qualidade sanitária e naturalmente os nossos produtores estarão ganhando duas grandes coisas importantes. Dois avanços extraordinários. Primeiro, é a possibilidade de ter uma certificação e um valor a maior pago pelo leite produzido. E o segundo, que eu considero mais importante que o primeiro, é a segurança sanitária na propriedade. Porque a tuberculose bovina é transmissível ao ser humano. É uma zoonose. Então nós temos que tratar os animais para que as pessoas não fiquem doentes. E já existem casos notificados em Francisco Beltrão e na região, é que existem pessoas que ficaram doentes por conta do rebanho bovino contaminado. Ok, prefeito. Nós vamos agora para um breve intervalo. O prefeito Antônio Cantelmo Neto continua conosco no próximo bloco. Não sai daí. Estamos de volta com o De Caracó Imprensa. E hoje nós recebemos aqui nos nossos estúdios o prefeito de Francisco Beltrão, Antônio Cantelmo Neto, que está nos trazendo aí um panorama da administração municipal, das obras da sua gestão aqui no nosso município. Prefeito, agora sobre a educação. Como estão as ações da prefeitura no setor? Olha, a Secretaria de Educação é privilegiada. É privilegiada pelo NACO de investimentos e recursos orçamentários que a Constituição garante para o setor de educação. Então, sempre muitos investimentos acontecendo. Esse ano nós estamos concluindo a construção, a segunda etapa da Escola Madre Boa Ventura, no bairro São Miguel. E já adquirimos um terreno no bairro industrial, que é uma dívida muito antiga da municipalidade para aquele setor da cidade, onde iremos construir uma escola nova para a Escola Municipal São Cristóvão, no bairro industrial. É um terreno de 5.900 metros quadrados, onde era um antigo atacadão industrial que a prefeitura adquiriu. Estamos pagando com recursos destinados à Secretaria da Educação. Fica entre a rua São Paulo e a rua Romeu Lauro Verlang, terreno alto, um terreno arejado, onde teremos a possibilidade de edificar uma grande escola para atender aquela região que está em franco desenvolvimento. Sem contar a qualificação de todos os nossos educadores, os nossos professores, atividades intensas na Secretaria, buscando não só qualidade nas edificações, na conjunção predial de todas as unidades escolares, das creches, do aparelhamento da Secretaria, mas também especialmente no investimento no professor, no educador, no educador infantil. Estamos recuperando também agora, através do novo plano de cargos de carreira, a garantia do vencimento e do reconhecimento do educador infantil, nivelado ao do professor, como garante a lei e como determina a lei que nós façamos. Então, eu estou muito otimista e quero pensar que nós melhoraremos os nossos índices de educação básica aqui em Francisco Beltrão. O senhor falou em obras em construção, o município de Francisco Beltrão parece que foi contemplado com casas populares, através da Caixa Econômica Federal? Exatamente. Nós também temos, Guilherme, no nosso plano de governo, um compromisso assumido com a sociedade de fazer, construir e entregar nesses quatro anos 700 casas para famílias de baixa renda. Eu e o Eduardo combinamos e o nosso grupo combinou que nós vamos trabalhar para fazer casa a quem mais precisa, para os mais pobres. E, imediatamente, quando assumimos no começo desse ano, por várias vezes o Eduardo, nosso vice, que também é o secretário de Planejamento, deslocou-se a Brasília e nós conseguimos, através da interferência da ministra Gleisi Hoffmann, chefe da Casa Civil, essa abertura junto à Caixa Econômica, onde nos permite esses dois grandes projetos que nós estaremos implementando em Francisco Beltrão, que serão dois conjuntos de 500 casas. Ou seja, faremos mil casas. Uma delas, um conjunto lá na Cidade Norte, em um bairro novo que teremos que abrir, na frente do bairro Sadia, porque não há mais áreas em Francisco Beltrão que permita-se construir casas, áreas que dêem condições e viabilidade econômica pela majoração do valor dos terrenos. E outro conjunto estaremos construindo no bairro Marrecas, na linha Santa Bárbara também, do lado de lá, no rio Marrecas, próximo à estação da captação de água. São pouquíssimas as áreas que estão disponíveis em Francisco Beltrão, por conta da nossa condição geográfica, o nosso relevo aqui tem muitos acidentes geográficos, vários rios, então é um dilema encontrar áreas que permitam a instalação de conjuntos habitacionais. E estas casas serão destinadas àquelas famílias que mais precisam, que ganham até R$ 1.600,00, que são o grupo de entrada do financiamento Minha Casa Minha Vida, que é o projeto do PAC-2 do governo federal, também por questão de justiça, Guilherme, é preciso citar o governo estadual, o governo estadual, através do governador Beto Richa, coloca no programa gerido pela Coapar, que é o programa Morar Bem no Paraná, R$ 5.000,00 também para cada casa, trazendo o relógio da medição da água e o poste de energia com todos os equipamentos, mais alguma coisa na infraestrutura. Então, aí é o exemplo claro, é a União, governo federal, representado pela presidenta Dilma, o Estado do Paraná, representado pelo governador Beto Richa e o município de Francisco Beltrão, representado por todos nós trabalhando em conjunto para que possamos trazer casa para a população que mais precisa aqui em Francisco Beltrão. E detalhe, a prestação dessa casa, ela fica no mínimo R$ 20,00 e no máximo R$ 80,00. Paga por 10 anos, é um período curto, serão 120 meses de um valor muito pequeno. Então, essa forma é um programa justo que atende a suprir essa necessidade social e que eu e o Eduardo estamos trabalhando intensamente em conjunto com todos, com os órgãos do Estado, porque um projeto desse tamanho é naturalmente que a complexidade é maior, nós temos aí questões ambientais a superar, junto a Sanepar, junto a Copel, questões de rede, junto ao transporte coletivo urbano precisamos de programação, visualizando futuras linhas de transporte, um projeto muito bacana, mas que prova que Francisco Beltrão continua em franca expansão. Prefeito, para finalizarmos, as obras do saneamento básico, as obras da rede de esgoto lá da Cidade Norte, como é que está o encaminhamento dessas obras? A questão da rede de esgoto da Cidade Norte, nós tivemos que tomar uma atitude arrojada. Fui a Curitiba e o deputado Traiano conseguiu uma agenda como presidente da Sanepar. E eu disse, presidente, nós não podemos permitir que a Cidade Norte de Francisco Beltrão, que tem mais de 15 mil habitantes, tenha a maior indústria da cidade, tenha uma avenida que é a Atílio Fontana, com vários empreendedores esperando a rede de esgoto para poder construir verticalmente, ou seja, fazer a construção de prédios, porque lá não existe rede de esgoto, e nós não fazermos nada, nós precisamos fazer alguma coisa. Aí o presidente da Sanepar alegou a mim que o problema estava no terreno da captação, ou melhor dizendo, da estação de tratamento de esgoto, porque esse terreno é uma escolha técnica. A gente não escolhe qualquer terreno, depende de um levantamento topográfico, de questões de gravidade, uma coisa complexa. E o terreno me foi apresentado e eu tomei a decisão junto com a nossa equipe, prontamente pedimos autorização à Câmara de Vereadores de Francisco Beltrão, compramos aquela área e disponibilizamos a Sanepar. Já estive em Curitiba e a área de investimentos da Sanepar, então já está licitando, porque há necessidade, primeiro, que se construa a estação de tratamento, e depois a rede de esgoto, que é a rede coletora. Não há como coletar o esgoto sem depois tratá-lo para devolver a água ao rio. Então, eu imagino que foi uma decisão acertada. É um projeto de médio prazo, não é um projeto imediatista, mas nós tínhamos que tomar essa decisão de investimento pela importância que a Cidade do Norte tem no nosso município, pelo seu desenvolvimento e, afinal de contas, pelas pessoas que lá vivem, que precisam dessa qualificação sanitária. Certinho, então, prefeito. Muito obrigado pela sua presença, sucesso aí no seu trabalho. Eu agradeço essa oportunidade a você, Guilherme, à TV Beltrão, através do programa De Cara com a Imprensa, e fico muito feliz de nós podermos estar aqui. Quero encerrar dizendo que tenho dito, nessa semana, de tantas dificuldades, e tenho me valido de uma passagem bíblica para motivar a nossa equipe. O Evangelho de São Lucas diz que a quem muito foi dado, muito será cobrado. E todas essas cobranças que nós estamos recebendo, realmente se dão por conta do grande desafio que a população colocou nas nossas mãos. Então, nós agradecemos a confiança de todos e pretendemos continuar trabalhando cada dia mais para o desenvolvimento do nosso município. Certinho, prefeito. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Tá bom, muito obrigado. E assim nós encerramos este programa. Antes de encerrarmos, só quero fazer um esclarecimento, acrescentar, fazer um pequeno adendo, antes que alguém sugira que este programa teve algum fim político, algum posicionamento político. Não é a verdade. Meu papel aqui enquanto jornalista, o papel deste programa, é justamente ouvir as versões, ouvir as verdades. O prefeito teve aí, através de denúncias por redes sociais, a sua gestão, o seu caráter atingido, através da questão das negociações com o sindicato também. Nós ouvimos o outro lado, estamos ouvindo o prefeito hoje. Aqueles que, por ventura, se sentirem lesados, se sentirem atingidos, os nossos microfones, as nossas câmeras, estão à disposição. Assim nós encerramos este programa, voltamos no próximo sábado. E agora você assiste ao programa Variedades em Foco com Júlio César Leonardi. Obrigado pela sua companhia. Boa tarde. E agora você assiste ao programa Variedades em Foco com Júlio César e Foco com Júlio César e Foco com Júlio César e Foco com Júlio César.